Música Os alimentos que mais causam dor de barriga são aqueles consumidos cruz, mal passados ou mal lavados, pois podem estar cheios de micro-organismos que inflamam o intestino, provocando síntomas como vômitos, diarreias e dores abdominais. Além disso, é com acento importante lembrar que crianças e mulheres grávidas ou mais propensas a terem infecções intestinais e apresentarem síntomas mais graves, pois tem o sistema imunológico mais fraco e por isso não devem comer esse tipo de alimentos. Música Que provoca síntomas graves de infecção intestinal como febre, dor de barriga, diarreia intensa, vomito sangue nas feces e dor de cabeça. Música Para prevenir esses problemas, deve-se sempre consumir ovos bem passados, e evitar o uso de cremes em molos com ovos cruz, especialmente as crianças, pois são mais sensíveis as diarreias fortes e aos vômitos. Música Veja os síntomas da salmonello se aqui. Música Salada crua Saladas cruas têm maior risco de estar incontaminadas e os vegetais nao forem ben lavados e higienizados. Música Consumir frutas e vegetais cruz, especialmente fora de casa, pode ser um risco principalmente para crianças e mulheres grávidas, que ten maiores chances de serem afetadas por doenças transmitidas pelos alimentos, como a toxoplasmos e a cisticercose. Música Para evitar esse problema, deve-se sempre lavar bem todos os vegetais, colocando-os de molo durante 30 minutos em mano a água com clorona a proporção de um litro de água para cada um coler de sopa de água sanitaria. Música Após retirar os alimentos da água sanitaria, deve-se lavá-los com água corrente para retirar o exceso de cloro. Música Veja outras maneiras em mano como lavar bem frutas e verduras. Música 3. Enlatados alimentos enlatados podem estar contaminados com a bacteria Clostridium botulinum, que costuma estar presente em mano ou alimentos como palmito, salsicha e picles em mano ou conserva. Música Esa bacteria causa o botulismo, uma doença grave que pode levar a con acento grave perda dos movimentos domingo-corpo. Música 4. Carnes malpasadasas As carnes cruas ou malpasadas podem estar contaminadas com micro-organismo como protozoario Toxoplasma gondipi, que causa a Toxoplasmose, ou com larvas da Atenia, que causa a Atenia C. Música Assim, deve-se evitar comer carnes malpasadas, especialmente quando nao se ten certeza da origen e da qualidade da carne, pois apenas o cocimento adecuado, consegue matar todos os micro-organismos presentes no alimento. Música 5. Sucia e frutos domingo-mar O consumo de peixes e frutos domingo-mar cruzou mal armacenados, como pode acontecer con sucias, ostras e peixes velos, pode causar infecções intestinais que provocan inflamação no estômago e no intestino, causando náuseas, vomitos e diarreias. Música Para prevenir a contaminação, deve-se evitar consumir sucia em mano locais desconhecidos e com a higiene, ostras vendidas na praia semana estarem refrigeradas ou peixes velos, com cheiro forte aspecto mole ou gelatinosso, o que indica que a carne jana ou está propria para o consumo. Música 6. Leite nao pasteurizado ou leite nao pasteurizado, que é con acento ou leite vendido cru, é con acento rico en mano diversas bacterias que poden causar infecções intestinais, provocando doenças como salmonellose e listeriose, ou síntomas de dor, vomitos e diarreias causadas por coliformes fecais. Música Por isso, deve-se sempre consumir leite pasteurizado, que é con acento vendido refrigerado nos supermercados, ou leite UHT, que é con acento ou leite de caixina, pois esses produtos passam por um tratamento com temperaturas elevadas para eliminar as bacterias contaminantes. Música 7. Quilcos molesos quilcos moles, como quilco brie, coalo e camembertza ou ricos en mano a agua, ou que facilita proliferación de bacterias como alisteria, que pode causar dores de cabeça, tremores, convulsores e meningite, podendo levar a con acento grave morte nos casos mais graves. Música Para evitar este problema, deve-se preferir queijos mais duros ou queijos industrializados com segurança na fábrica saio, além de evitar o consumo de queijos fora de refrigera saio, que normalmente saio vendidos en mano feiras e nas praias. Música Assim, deve-se evitar o consumo de mayonesa em molos caseiros, especialmente em manos restaurantes e lanchonetes, que deixan esses molos fora da geladeira. Música O que aumenta a proliferación dos micro-organismos. Música 9. Comida requentada de alimentos que saio reaproveitados, feitos en mano a casa ou vindos de restaurantes, saio grandes causas de infecciosas alimentares debido a o seu mal armacenamento, que favorece a proliferación de bacterias. Música Música Para evitar este problema, deve-se armacenar as sobras de alimentos en mano recipientes limpos e con tampa, que deben ser colocados na geladeira logo que esfriaren. Música Além disso, o alimento só pode ser reaquecido uma vez, debendo ser descartados na ou for consumido após o reaquecimento. Música 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 Deja no vídeo a seguir os pasos que deve seguir para lavar asmaos correctamente. Música Música Música